Vamos lá, então. Bom dia, Anoano. Hoje nós vamos finalizar a correção das atividades do caderno de atividades, tá? Que ficou faltando na live da semana passada. Nós vamos iniciar pela página 21. Peguem lá pra gente acompanhar. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Tá? Mesmo esquema, tá? Vocês estão falando aqui comigo. Se puderem usar o microfone, bem melhor. A primeira questão, a questão nova que ficou faltando, ela é uma questão de contas, certo? Vamos lá, então. Vou separar aqui as telas pra mim. Então, ela fala assim. Uma onda de propagação transversal tem um comprimento de onda igual ao quádruplo da sua amplitude. Ou seja, o comprimento de onda é igual ao quádruplo de sua amplitude. A variação da posição vertical entre um ponto de máxima e um ponto de mínima da onda é igual a 0,25. Máxima é a crista, né? Mínima ou vale? Sabendo que a onda demora 60 segundos para se deslocar por três comprimentos de onda, responda as questões propostas. Eu lembro que até a Mariana estava em dúvida nessa questão. Eu falei, Mari, tenta de novo. Que essa questão é uma questão de interpretação. O enunciado deve ser interpretado para a gente conseguir realizar os cálculos, certo? E aí? A letra A fala assim. Qual é a amplitude da onda? O que vocês colocaram para a amplitude da onda? Primeiro, o que seria a amplitude? A gente tem que relembrar os termos para saber se está certo ou está errado. E não colocar, né, uma resposta ali. Ah, eu acho que é isso. O que é a amplitude? Volta lá no conceito de amplitude e relembra. Fala para mim aí. Lara colocou 0,25, metade da altura entre a Cristo e o Vale. Isso aí. Se é metade da altura entre a Cristo e o Vale, ele fala quanto que é essa altura no enunciado? Ele fala, né? Se ele fala assim, a distância entre a mínima e a máxima é 0,5, então a metade é 0,25. Muito bem. Então, ó, essa questão aqui é exatamente isso. A amplitude é 0,25, ou seja, metade da distância entre a Cristo e o Vale, certo? Porque ele fala aqui que a distância entre a Cristo e o Vale é 0,5, ok? Dúvidas nessa, nessa letra A? Vamos seguir, então, hein? Agora, qual é o comprimento dessa onda? Fala no enunciado também. Vamos ver, hein? Qual é o comprimento dessa onda? Quem fez essa? Um por que, Lara, Jade, Eduarda? Por que vocês colocaram 1? Isso aí. Porque ele coloca lá em cima, né? Que o comprimento da onda é 4 vezes mais a amplitude, não é isso? Ou seja, é o quádruplo da amplitude. Então, essa questão, ela não estava assim, os valores já separadinho. Não, vocês que tinham que interpretar. Por isso que algumas pessoas, às vezes, tiveram dificuldade, tá? Mas acho que se retornar na atividade e prestar atenção, viu que não tinha nada de mais. Agora, hein? Qual é o período da onda? Por que 20? 20 o quê também? Tem que lembrar, né? Qual é a unidade de medida? 20 o quê? Metros? Segundos? E aí? Metros ou segundos, Luda? Segundos, isso aí. O período é o tempo, certo? Sobre o número de oscilações. T é igual a 60. Ele fala assim, ó. Sabendo que a onda demora 60 segundos para se deslocar por 3 comprimentos de onda, ou seja, 3 comprimentos de onda, 60 segundos. Então, não precisava nem ter feito muito cálculo, né? 1 comprimento de onda, 20 segundos. Se eu quisesse jogar na fórmula, era essa formulinha aqui. Show? Posso seguir? Qual é a frequência da onda agora? Frequência. Frequência é igual a 1 sobre t. Não é isso? Se eu tenho o período, eu consigo achar a frequência. 0,05 hertz. Isso aí. Não esqueçam da unidade medida. Muito bem. Até aí, nada demais, né? Só matemática pura. Agora, qual é a velocidade da onda? Como é que a gente acha a velocidade da onda? Vai lá. Estou esperando a resposta de vocês. Uai, cadê ele? O que é a 1? 1. Por que 1, Lara? Qual é a forma para eu achar a velocidade? Sim, é isso mesmo, Lara. 0,05 metros por segundo. Velocidade não é igual ao comprimento vezes a frequência. Lambda, né? Vezes frequência. Então, só multiplicar isso mesmo. É o comprimento vezes a frequência. A frequência 1 sobre t é exatamente a mesma coisa. Está lá. Comprimento sobre t. Mesma coisa. Mas como eu já tinha a frequência aqui, ela só multiplicou. Fica mais fácil, né? Conseguindo entender isso aqui? Velocidade é igual ao comprimento de onda sobre o t. Porque é vezes a frequência. 1 sobre t. Tá? Tranquilinho, né? Repare, tudo, que essa parte de cálculos de onda são fórmulas muito básicas, né? E cai lá naquelas fórmulas de velocidade média, né? Então, vocês são cálculos fáceis. Vocês vão se deparar ao máximo com uma multiplicação e com uma divisão, tá? O ideal da questão, né? O onde pega vocês, é a interpretação. Mais nada. Tranquilo? Vamos para a acústica. A acústica ele pediu para a gente encontrar, né? As palavras fisiológicas do sol. Vou colocar aqui para vocês. Só para que eu peguei essa palavra. Só para vocês. Intensidade, timbre e frequência. Agora, hein? Falso ou verdadeiro? Falso ou verdadeiro? Eu gostaria que vocês fossem colocando aqui no bate-papo, tá? Mais pessoas. Todo mundo aí para eu ver se vocês estão participando mesmo. Se vocês estão aqui online de verdade, vem comigo, hein? Tá? Vamos lá, então? Questão 11. Letra A. Sons de baixa frequência são baixos e sons de alta frequência são altos. Verdadeiro falso. Isso aí. Por mais que o colega tenha dado a resposta, coloque ali para mim também para ver se vocês estão aí, tá? Cadê os meninos nessa sala de aula, gente? Isso aí. Gostei de ver. Letra B agora. Dois violões com forma e materiais distintos têm o mesmo timbre. Show. Falso. Muito bem. O eco não é percebido pelas pessoas em um ambiente pequeno devido à interferência de ondas. É por conta disso? Falso. O eco é percebido por uma pessoa se a sua distância até o anteparo for maior do que 17 metros. Show de bola isso aí. Passo, hein? Alguma dúvida nessa? Então, aqui também tem as justificativas, tá? Por que que elas estão erradas. A dois, né? A letra B está errada porque o material e a forma alteram, assim, o timbre do instrumento. E a C, o eco não é percebido por uma pessoa em um ambiente pequeno porque o cérebro só diferencia o som emitido do som refletido se o intervalo de tempo entre eles for superior a 0,1. Para isso, ele precisa estar a uma distância de 17 metros. Respeitando a velocidade, né? Respeitando a velocidade, né? Do som. Dúvidas? Vamos lá, então. A Dona pediu para a gente classificar os instrumentos como sendo de sopro, corda ou percussão. Tranquiláceo isso aí, né? Instrumentos de sopro, né? Instrumentos de corda e instrumentos de percussão. Vamos para três, então, hein? Vocês colocam para mim aqui as palavrinhas da cruzadinha. Pode ser? Vamos lá. Dispositivo que armazena energia como resposta à aplicação de uma tensão mecânica. Você tem lá na apostila, né? E aí? Piso elétrico. Isso aí. O nome dado para a onda sonora de alta frequência, que também é emitida pelos morcegos, para realizar a ecolocalização. Ultrassom. Equipamento que transforma uma informação ou sinal físico em uma energia de diferente natureza. Isso aí. Transdutor. Equipamento, tá? Nome do dispositivo que os navios utilizam para a localização de cardumes. Sonar. Fenômeno que ocorre em grandes salas e que aumenta o tempo de percepção do som. Reverberação. Show de bola. Então, vamos lá. Botar a cruzadinha aqui para quem não conseguiu completar. Confere aí. Vamos para a próxima. A próxima é um complete, tá? Letra A vocês colocaram o quê? No complete. Tem a caixinha, né? Frequência. Frequência. Letra B. Intensidade. Letra C. Eco. Letra D. Reverberação. E letra E. Tímbio. Arrasou. Deixa eu só ir lá desbloquear a sala. Letra E. Show. Deixa eu colocar aqui agora o complete. Confere aí. A 15 é um cálculo, né? Ele fala assim. Ao emitir um som de alta potência na direção de um anteparo, escuta-se o eco depois de um segundo. Qual é a distância desse anteparo? Vocês fizeram essa? Qual foi a distância que vocês encontraram? Fala para mim aí. Pode falar. 1,7, 17 metros. Vocês usaram o valor de um segundo? E usaram a velocidade de 340? A gente tem a velocidade do som e tem aí o tempo que ele necessitou, né? Para estar ouvindo esse eco. Então, a velocidade do som é 340. Ok? E o tempo, nesse caso aí, de um segundo. Mari fez por reglinho de 3. Reglinho de 3 pode ser usado aí, né? Mas aqui, na verdade, a gente usa a fórmula da velocidade média. Delta-S, né? Que é a distância ou comprimento de onda. Vamos ver, então, o que seria? Olha lá. Qual é o detalhe dessa questão aí? Fala para mim. O que vocês deveriam ter observado para fazer essa questão de forma correta? Não, mas ele fala para um segundo, ó. 0,1, tá, Jade? Porque é um segundo. E aí, o que a gente deveria ter, assim, emprestado bastante atenção para não fazer isso errado? Ele quer saber a distância do anteparo. Entendi, Lara. Lara usou a distância mínima. Vamos supor, Lara, que você não soubesse disso. Que a distância mínima era 17 metros. E repara que nessa cálcula aqui, a gente não usa isso. Certo? Vamos supor que você não soubesse que a distância mínima para se ouvir o ECA é 17 metros. Eu tinha como responder isso sem essa informação? Tinha, né? Eu sei qual é a velocidade do som. Eu sei o tempo e quero encontrar a distância. Olha, o X da questão está aqui, esse 0,5. Porque se eu usasse o 1, o 1, o 1 segundo aqui, o que que ia dar aqui? Ia dar dobrado, certo? Ia dar 340 metros. Só que 340 metros é ele indo, batendo no anteparo e voltando. Ele quer a distância da ida. Só mesmo a distância da pessoa até o anteparo. Não, não é errado, não. Tá, Lara. Tá certo também. Dando esse valor de 170 metros, tranquilinho. Aí você fez a regra de 3, né? É aquilo que eu falei, Lara. Sempre vai ter várias formas de fazer a mesma questão. Tá? Então, não vai ter problema nenhum. Posso seguir com essa aqui? Toda vez que ele fala a distância do anteparo, a gente tem que dividir isso aí por 2. Porque se eu falo assim, ah, levou 2 segundos para se ouvir o eco. Então, ele foi 1 para bater no anteparo e 1 para ele voltar. Tem que ficar esperto com esse detalhe. Vamos para a próxima. A próxima ele fala assim, explique como o eco é utilizado em cada uma das coisas. as imagens a seguir. Primeiro nós temos uma ultrassom, depois uma eco-localização e um sonar de navio. Vou colocar para vocês aqui. Com certeza vocês fizeram isso aí, né? Tem lá na pochila. A ultrassom é a emissão de sons de alta frequência, que ao se chocar com o obstáculo, retorna com a diferença de tempos. E pode ser interpretado com imagens. Olha que loucura, né? As ondas sonoras que são interpretadas por imagens. A eco-localização. O morcego vai emitir um som, tá? Que ao refletir em um obstáculo, retorna ao intervalo de tempo, tornando possível calcular a distância. Por isso que você vê aquele morcego, ele dá aquele rasante, mas ele não bate no obstáculo, tá? E, por último, aqui nós temos o sonar, que é utilizado para descobrir a distância de objetos no fundo do mar, pelo mesmo princípio de outros sonares. Ok? Dúvida no funcionamento dessas tecnologias? Podemos seguir. Show de bola. Questão 17, turma. Qual letra que vocês marcaram? Vamos ver aí. Questão de Instituto Federal, hein? Cadê? Quero ver mais respostas. Poucas pessoas responderam aqui. Isso aí. Letra B. Alguma dúvida que essa questão é a letra B? Ele deu dois gráficos, né? Pede que a gente interprete e fala. O gráfico da onda B representa um som mais agudo, né? E o som mais grave. 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 Agora, um monte de gente aqui vai estar apta a fazer uma aula de canto, a tocar, procurar algum instrumento para tocar. Alguém se interessou um pouco mais pela música depois dessas aulas? Eu acho massa. Acho muito massa a música, mas ainda não tive tempo para aprender. Show de bola? Alguma dúvida até a página 24, turma? Não. Vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar agora a nossa apostila, tá? E vamos juntos lá para a hora do estúdio. Vamos lá. Essa semana, vocês vão estudar um pouquinho, tá? Mais sobre óptica geométrica. Isso aí. Show de bola. Nossa, esse seu tio toca muito, hein, José? Ai, gente, eu acho lindo quem toca, quem... Nossa, acho massa. Nossa, mas eu acho que se eu pegasse assim para aprender, acho que dava até certo, mas falta tempo. Duda fica rindo, né, Duda? Sério, eu acho maneiro, tá? Vamos lá, então? Vamos lá, então? É, tem gente que não dá certo, não, né, Mari? Tem gente que não consegue, mas é difícil para caramba, é muito difícil, música. Verdade. Mas tudo no início, assim, é invadinho, né? Só que depois fica fácil. Eu gosto muito de instrumento de percussão, acho massa. Vamos lá, então? Peguem aí a pochila de vocês. Vamos começar lá na página 69. Verdade, Mariê. Vamos começar a fazer a hora do estudo juntos, depois a gente finaliza na nossa próxima live. Deixa eu colocar lá pra vocês. Obrigado. Obrigado. Ó, nós vamos fazer juntos, tá? Opa, peraí que eu acho que eu compartilhei. Eu tô olhando todos vocês, tô de olho, minha impressão não é verdade, vigiando vocês aí, ó. Nós vamos fazer juntos. Vamos lá, então. Primeira questão, fala bem assim. Ondas mecânicas se propagam de modo transversal, longitudinal ou em ambos? E explique. E aí, o que que vocês colocariam aí? Ondas mecânicas. Justifica pra mim, Maria. Usa o microfone. Por que eu posso colocar aí em ambos? Tá sem? Tenta justificar pra mim. Qual o tipo de onda que eu posso chamar de onda mecânica que vai estar se propagando longitudinalmente? Um exemplo. E qual que pode se propagar transversalmente? Já que vocês falaram que pode. E aí? Pode pesquisar na postila. Dá uma olhadinha lá. Isso aí. Show de bola, ó. As ondas mecânicas podem se propagar, né? Dos dois modos. O som, por exemplo, ele consegue se propagar longitudinalmente, tá? E as ondas em cordas, aqui até as meninas colocaram a corda naval, tem propagação transversal. Show? Isso aí. Agora, ondas eletromagnéticas se propagam de modo transversal, longitudinal ou em ambos? O que vocês acham? Por que Lara acha que é transversal? Um exemplo de onda eletromagnética que se propaga transversalmente. Raios solares, isso aí. A luz, né? Estou botando a resposta aqui, não vi. Show de bola? Agora, foi o seguinte. Vamos fazer as marcas X. Eu dou um tempinho, vocês respondem e colocam a resposta que vocês acham que é aqui no privado. Não coloquem no bate-papo para todo mundo ver, não, tá? Só para eu ver aqui se vocês estão acertando. Passam para mim a questão 3. Leia ela com atenção e me respondam aqui no privado. Por gentileza, eu vou aguardar. Vai lá. Questão 3, hein? Vamos lá. Chegando aqui para mim umas respostas. Lê com mais calma. Dá uma conferida aí que você está bem diferente as respostas de vocês. Teve as quatro respostas, vocês terem noção. Dá uma lida de novo, prestando bastante atenção. E aí? Como é que pode? Vocês são muito sem errói, né? Peço para fazer de novo e já começam a aparecer as respostas de sério. Vamos lá, então. Vamos fazer juntos. As ondas eletromagnéticas, ao contrário das mecânicas, não precisam de um meio material para se propagar, certo? Considere as seguintes ondas, som, ultrassom, ondas de rádio, micro-ondas e luz. Sobre essas ondas é correto afirmar que luz e micro-ondas são ondas eletromagnéticas e as outras são ondas mecânicas. Luz é onda eletromagnéticas e as outras são ondas mecânicas. Só a luz que é onda eletromagnéticas daí? Errado também. Agora, som é onda mecânica e as outras são ondas eletromagnéticas. E aí? Certa? Só dessa aí, só o som que é onda mecânica? As outras todas são eletromagnéticas? Ultrassom também. Isso aí, Lara. Agora, letra D. Som e ultrassom são ondas mecânicas e as outras são ondas eletromagnéticas. Arrasou! Letra D. Faz a questão 4 para mim agora. Também manda no privado, hein? Vem no esquema. E aí? Vem com atenção, tá? Essa tá fácil mesmo, hein? Já tá saindo a resposta aqui. Júlia apareceu. Isso aí. Ó, vamos juntos então? Começou a ter umas divergências. Ó. Numa experiência clássica, coloca-se dentro de uma campânula de vidro onde se faz o vácuo, uma lanterna acesa e um despertador que está despertando. A luz da lanterna é vista. Mas o som do despertador não é ouvido. Certo? Lembrando aí os conceitos de ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas. Isso acontece por quê? O comprimento de onda da luz é menor que o som? Será? Não. Né? Não tem nada a ver com o comprimento de onda. Nossos olhos são mais sensíveis do que os nossos ouvidos? Também não. O som se propaga no vácuo. O som não se propaga no vácuo. E a luz sim? Sim, por quê? O som é que tipo de onda? O som. Mecânica. E a luz? É eletromagnética. Isso aí. Letra C. Aí é lembrar do conceito, né? De tipos de onda. Mecânica. Não se propaga no vácuo. Eletromagnética. Se propaga no vácuo. Tá? Questão 5. Faz pra mim. Lara. Diga, Lara. Acou? Tá ótimo. D. A velocidade da luz é maior do que do som? É por conta disso que eu não consigo ver a luz lá dentro do... desse obstáculo? Não é que ela tá errada. Ela está errada em relação à questão. Tá lá. Conseguiu entender? Isso aí. Isso é... Isso é... Sempre acontece. A questão não tá errada. Só que não é... Ela não responde à questão. Tá? Eu preciso de uma resposta que responda à questão. A número 5. A Enfaz é a número 5 pra mim. Pode mandar no privado aqui. Isso aí. Tá chegando, hein? Vamos conferir a 5, então? A 5 pra lidar. 3 fenômenos ondulatórios. Luz, som, perturbação propagando-se numa mola helicoidal esticada. Aí ele fala assim... Podemos afirmar aqui. 1, 2 e 3 necessitam de um suporte material para se propagar. Precisa de matéria? Qual que não precisa de matéria aí? Fala pra mim. Luz. Isso aí. 1 é transversal. 2 é longitudinal. E 3... Tanto pode ser transversal quanto longitudinal? Sim, tô gostando de ver, hein? Vocês estão... Essa parte da matéria, ela é bem conceitual, né? Aprender os conceitos, dificilmente vocês vão errar. Vamos pra 6. Tenta 6 aí pra mim. 3 questõezinhas e pergunta qual letra que tá correta. E aí? Prestando atenção, hein? Prestando atenção nessa 1. Leite, 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 não. As ondas sonoras são ondas transversais. Se eu falo com vocês só quem tá na minha frente que vai ouvir. E aí? Pois é. Vocês acertaram a 5 e estão errando a 6? Prestar atenção. Isso aí, letra E. Show de bola. Sem pressa, não. Então, ó. O que faz a questão ficar errada é exatamente isso. Falar que as ondas sonoras, os sons, são ondas transversais. Tá? Tranquilo? Deixa eu ver a hora. Vamos pra mais uma questão? Vou fazer o seguinte. A questão 7, eu vou colocar ela aí já como um desafio pra vocês vocês estarem fazendo. Dá uma lidinha nela, tentem fazer. Manda também a resposta no privado, mas eu não vou corrigir ela hoje com vocês, não. Vai ser na nossa live de quinta. Mas tenta fazer aí pra mim nesses 5 minutos finais que a gente tem. Não coloca a resposta pra todo mundo, só pra mim, tá? 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 Tchau. É, tá saindo as respostas aqui, hein? O pessoal tá craque. Boa, Amanda, tá certo. Só não vou falar aqui a resposta agora, tá? Pra gente deixar pra quinta-feira. Amanda Simões, Amanda Kiel. Não, Jade, você tá no meio da questão ainda, tá, Jade? Tem que finalizar. Carolina, certinho. Jade, tá faltando um detalhe, tá? Não sei, Jade. Não posso falar aqui, senão eu acabo dando a resposta. Presta atenção, isso é isso mesmo. Dá uma lindinha de novo. Tá no meio da questão, tá faltando só um pouquinho. Isabelle também tá no meio. Tem que só finalizar. Boa, Luísa. Certo. É bom pra vocês ficarem com a punguinha atrás da orelha, né? E vocês vão finalizar, tá, turma? Essa questão tá lá no nosso cronograma, tá? Deixa eu ver a Duda responder o que, Duda? Certo, Duda? Keyla também tem que estar no meio da questão. Isso aí, eu gosto disso. Então, ó, vou deixar pra vocês essa página pra vocês estarem fazendo. Acompanhe lá o nosso cronograma, tá? Quinta-feira, a gente retorna com a nossa live. Mesmo esquema, façam as atividades, tirem as dúvidas comigo o máximo possível, tá? E assistam a aula do positivo antes de começar a fazer as questões, tá? Vai ser muito importante que vocês assistam, tá? Nícolas, eu quero que você leia de novo, enunciado, tá? Pode fazer tranquilo, não precisa ter pressa. Pra gente fazer essa correção na quinta-feira. Lara também tá no meio da questão. Tá, Lara? Tem que finalizar. Então, por hoje é só. Vou encerrar com vocês. Tá certo uma área sua. Encerra com vocês, que vai fechar aqui agora. E até quinta-feira. Tchau, tchau.